Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos testar um SSD que tinha sido requisitado para que eu testasse há um bom tempo atrás. Porém, recentemente, a própria fabricante entrou em contato comigo e me enviou este produto. Estou me referindo ao SSD da marca Cushion, que é Cushion, Cushion, como seja o nome deles, modelo X16 Plus. No caso, na unidade de hoje, estaremos testando a de 2TB. Então vamos para o vídeo. Começando com suas especificações, podemos observar que ele tem esse barramento de 64GB no formato M.2, ou seja, ele tem 4 linhas PCI Express 4.0. Curiosamente, ele já acompanha o protocolo NVMe 2.0, que eu achei bem legal, e tem 3 capacidades. É de 1TB, 2TB e 4TB. Portanto, nós não encontramos a unidade de 512GB, embora dificilmente a gente vê pessoas comprando 512GB hoje em dia. Geralmente, a gente pega de 1TB para cima. Um fato curioso e bem legal é que, se a gente for reparar, o preço dele é um pouco acima dos demais SSDs com os mesmos componentes que esse aqui possui. Mas isso ocorre porque ele já é revendido pelo Brasil no AliExpress. Quando a gente compra SSDs no AliExpress, geralmente a gente está acostumado a que ele seja enviado da China para o Brasil. Porém, esse já tem estoque local, o que é um ponto positivo, fazendo com que a gente não tenha que pagar aquela taxa do remessa conforme, nem o ICMS, basicamente. Então, nesse caso, a unidade de 1TB tem um preço aproximado de 360 reais, enquanto a de 2TB tem um preço aproximado de 600 reais. Apenas a de 4TB, que não foi possível encontrar o preço até o momento da análise desse vídeo. Mas também podemos ver que ele possui os mesmos componentes dos demais SSDs que nós testamos aqui. Possui o mesmo controlador Maxiotec MAP1602A, Falcon Light, os mesmos 40 MB de HMB que ele tem, como os outros SSDs também. E as suas LAN flashes são as mesmas YMTC de 232 camadas que encontramos em outros SSDs também. No caso, a unidade de 2TB, ele possui leitura sequencial de até 7400 MB por segundo, 6800 em sua escrita sequencial. E na sua leitura e escrita sequencial, ambos possuem 750 mil UPS. Esse drive não tem compatibilidade com criptografia, tem uma durabilidade de 1.400 TB, o que é bem na média dos demais SSDs. Tem um MTBF de 1.5 milhões de horas, o que é bem normal também. E tem uma garantia no Brasil de 5 anos, o que é um ponto bem positivo. Um ponto que seja negativo do SSD é que ele não possui um software para fazer o gerenciamento dele, requisitando no caso um software de terceiro como Crystal Desk Info, além de outros para verificar sua saúde, etc. Começando a ver um pouco agora do seu unboxing, podemos observar que ele vem em uma caixa bem genérica. A gente não consegue ver muita coisa do produto na sua parte frontal e traseira. Não mostra nem sequer o nome da fabricante, nem nada. Temos apenas uma ilustração de um SSD M.2, escrito Solid State Drive na caixa frontal, mostrando a capacidade do SSD de 2TB. Na sua caixa traseira, temos apenas um fundo preto com algumas inscrições em branco, com algumas breves inscrições do produto, mas ainda assim não podemos ver nada para identificar quem é o fabricante. Já ao abrirmos a caixa, podemos observar que o SSD tem na sua parte frontal apenas um adesivo de papel, com o nome do fabricante. E nem aqui a gente consegue ver o modelo dele, mas o modelo X16 Plus, como havíamos comentado. E na parte traseira do PCB não temos nada, adesivo, componentes, nem nada. O que mostra que este SSD é um SSD Single Sider. Quando removemos este adesivo, vemos que ele é um SSD com 5 componentes principais. Temos o controlador, temos suas 4 nanoflashes, temos também um PMIC, que é o circuito responsável por prover a alimentação do controlador e das nanoflashes. Vendo um pouco mais agora desse controlador, ele é basicamente igual aos que testamos anteriormente. Ele é da fabricante Maxiotec, que é o modelo MAP1602A Falcon Light, que é um controlador com arquitetura ARM, que possui 4 núcleos do tipo Cortex-R5, com processo de fabricação de 12 nanômetros pela TSMC. Uma coisa legal é que, embora ele tenha apenas 4 canais de comunicação, eles têm um barramento de 2400 megatransfers por segundo, permitindo o interleaving com até 16 tipnables, ou seja, cada 4 canais é possível colocar até 4 dice, permitindo isso comunicar com até 16. Como ele se comunica com barramentos de até 2400 megatransfers, conseguimos uma velocidade bem alta, que faz com que este tipo de SSD tenha uma eficiência bem alta também. E, como veremos no decorrer do review, ele se comunica com as nanoflashes em esse barramento máximo de 2400 megatransfers por segundo. Já em relação ao seu DRAM Cache, ele não tem DRAM Cache, porém, vemos que a fabricante optou em alocar 40 megabytes para trabalhar no armazenamento das tabelas de metadados. Já as suas nanoflashes, vemos que são as mesmas nanoflashes encontradas nos outros SSDs que testamos anteriormente, como o CT300, o Miholl, o NV7000, dentre outros. Trata-se da fabricante YMTC. O modelo das nanoflashes é a EET1A, que são da Junterabit com 128 gigabytes. São 232 camadas com um total de 253 gates, com eficiência de 91.7%. Essas, no caso, são as nanoflashes mais rápidas que temos até o momento da YMTC. Elas trabalham com barramento de até 2400 megatransfers por segundo, trabalham com seu barramento máximo em comunicação com o controlador. No caso, elas têm 6 planes, o que aumenta muito o paralelismo, em comparação com as nanoflashes anteriores que já tinham apenas 4 planes. Pois, quanto mais planes a gente tem, maior o paralelismo, porque quando o controlador acessa cada nanoflash e cada DAI, ela acessa os 4 planes independentes. E quando a gente tem mais, a gente consegue aumentar o paralelismo. Como são 4 nanoflashes, cada nanoflash tem 512 gigabytes. Como cada DAI tem 128 gigabytes, a gente vê que cada nanoflash tem 4 DAIs, de 128 gigabytes, que totaliza os 512 gigabytes. Um pouco agora sobre o seu componente de gerenciamento de alimentação, vemos que ele está marcado como FA e FGA. No caso, eu acredito que ele seja um PMIC semelhante aos que encontramos anteriormente, como no SSD Lexer que estarei trazendo em breve para vocês, além de outros, cuja fabricante é a SILURG. Vemos também que ele possui outro circuito integrado, marcado como 8102, que é um Synchronous Stepdown Converter, da fabricante M3T, cujo é uma espécie de MOSFET embutido de um PWM, em um único encapsulamento. No caso, esse circuito integrado, ele trabalha com uma frequência de até 2.5 megahertz, com uma frequência de computação de 2.5. Possui um suporte de fornecer até 2 amperes de corrente, e trabalha com tensões de até de 2.7 a 6 volts, mas costuma trabalhar neste SSD com 3.3 volts, devido a ser rail de alimentação do SSD. Vemos também que ele possui outro componente, marcado como ZB, que eu acredito que seja um ONSEMI NCP4587DMX33TCG, ou seja algum outro componente da RICO, que é um RP201K331D. Eu não tenho certeza qual desses dois que é o componente, mas eu acredito que seja um desses dois. A respeito dos seus PowerStates, vemos que por padrão ele tem 5 PowerStates, de forma bem semelhante a outros SSDs com esse mesmo conjunto de controladores, onde ele tem 3 PowerStates primários, que são ativos, e 2 PowerStates em idle, com baixo consumo elétrico. E vemos que a fabricante também configurou o SSD para ter uma temperatura de throttling entre 90 a 95 graus Celsius, que é uma temperatura um pouquinho alta, mas está bem configurada na minha opinião. Outro ponto positivo que eu mostro também, é que até o momento dessa análise, não foi possível encontrar uma variante deste SSD com componentes internos diferentes, que é um ponto interessante. Aqueles que quiserem realizar a compra deste produto, estarei deixando os links na descrição de vendas aqui no Brasil, desde o SSD, tanto de 1TB quanto de 2TB, além de outros modelos da Cushion, como os SSDs de 5.000 MB por segundo, e talvez o teste no futuro. Mas chega de falação, agora vamos para os benchmarks. Começando com o Crystal Disk Mark, nos testes de velocidades sequenciais, vemos que nesses testes, ele fica semelhante a outros SSDs no comparativo, embora não tenha tido velocidades maiores sequenciais, mas vemos que tanto na sua leitura, quanto na sua escrita, ele teve resultados bem decentes. Já agora, no quesito de latência, novamente, ele entrega excelentes resultados. Na sua leitura, por exemplo, vemos que ele acaba tendo uma latência idêntica ao solo da MP44 Pro. Enquanto que na sua escrita, ele também teve uma das latências menores ao comparativo, ficando abaixo de 10 microsegundos, também com empate com o solo da MP44 Pro, que foi novamente um resultado incrível. Já ao testarmos suas velocidades aleatórias em QDF de 4, ele surpreendeu com suas velocidades, principalmente de sua leitura, onde ele ficou em segundo local do comparativo, com mais de 370 MB por segundo. Na sua escrita, ele teve também um resultado muito bom, mas ele ficou um pouquinho abaixo, de dois SSDs. Mas ele ainda teve um resultado bem interessante, de quase 1.2 GB por segundo. Já agora, no cenário que é mais representativo da realidade, que seria aqui o DF de 1, vemos que ele também apresenta ótima velocidade de leitura, batendo 96 MB por segundo, bem próximo de 100 MB, o que é bem legal. E na sua escrita, ele também ficou muito bem, ultrapassando os 400 MB por segundo, ficando exatamente 414, e tendo um resultado bem próximo de outros SSDs com esses componentes, até mesmo superior ao Sabrent Rocket 4 Plus de G, que testamos também há um tempo atrás, que tem 403 MB de velocidade, e tem um controlador FizWin 18 com o NIS B47R. Avançando agora para o Atodisk Benchmark, começando com o QDF de 4, podemos observar que em sua leitura, vemos que ele fez 64 KB, ele foi o SSD mais rápido do comparativo, ficando à frente dos demais. A partir de 64 KB, ele já começa a ficar um pouco para trás de outros SSDs, mas ainda assim, teve um desempenho bem constante e bom. Na sua escrita, o mesmo aconteceu, porém vemos que ele fica na frente até 128 KB. Logo em seguida, ele perde um pouquinho o seu ranking para outros SSDs, mas ainda assim, foi um resultado bem interessante. Agora em QDF de 1, vemos que novamente o mesmo acontece, em sua leitura, até 64 KB, ele fica um dos primeiros colocados, e depois ele começa a ficar no meio dos demais SSDs. Na sua escrita, o mesmo aconteceu como se fosse em QDF de 4, porém a diferença dentre todos os SSDs aqui foi menor. Quando a gente foi para o 3DMark Storage Benchmark, que faz testes como carregamento de games, transferência de pasta de arquivos, gravação de gameplays, etc., vimos que ele teve uma pontuação bem elevada, de quase 4.500 pontos, ficando um pouco abaixo do solo da MP44 Pro, e ultrapassando o NV7000T, o que novamente foi um resultado incrível, pois ele teve uma alta largura de banda, e uma latência bem baixa nesse comparativo, fornecendo esse SSD, essa pontuação incrível. Já no PCMark 10, que é um benchmark semelhante, que tem um foco maior no quesito de escrita, também é leitura um pouco mais intensa, utilizando o switch da Adobe, por exemplo, e a switch da Microsoft, e além de vários testes de leitura e cópia de arquivos, vemos que ele novamente ficou acima do NV7000T, só que foi por uma diferença um pouco menor, mas ele ficou em segundo local do comparativo, que prova que este SSD realmente é um SSD bem rápido e muito bom. Quando utilizamos o nosso projeto do Premiere para realizar esse teste de comparativo, vemos que ele apresentou um tempo de exatamente 13 segundos. não foi exatamente o melhor resultado que tivemos, mas a diferença do melhor para o pior NVMe nesse cenário foi de 4 segundos, então a gente não pode crucificar o SSD aqui, mas ele teve um resultado bem consistente com outros SSDs com os componentes internos, como o NV7000T, que teve basicamente 0.1 segundo de diferença. A diferença seria maior, provavelmente, caso utilizássemos um projeto no Premiere de capacidade bem maior. partindo agora para os cenários mais realísticos que um SSD como esse seria utilizado, que seria o carregamento de um game, utilizando o Final Fantasy 14 com seu benchmark integrado, vemos que ele teve até o presente momento o tempo de carregamento mais rápido, de 6.4 segundos, o que ficou 0.1 segundo na frente do segundo colocado, mas obviamente 0.1 segundo não vai mudar diferença nenhuma. Como esse aqui é apenas um benchmark, é apenas um comparativo que mostra se realmente tem tempo de diferença. Realmente tem, mas novamente, a diferença aqui é bem pequena. Talvez em alguns games que tem um tempo de carregamento muito maior, como por exemplo no GTA V da vida, aí sim a gente consegue ver uma diferença maior. Quando partimos para o carregamento de boot do sistema operacional, vemos que ele teve um tempo de 15.7 segundos, tendo empate técnico com outro SSD que testaremos em breve, que é o Acer FA200, que é o novo SSD que a Acer trouxe para o mercado, mas ainda assim ele teve o terceiro melhor tempo de carregamento do comparativo, o que foi um bom resultado. Vamos dar uma olhada agora nos benchmarks que o pessoal mais gosta, que é o do SLC Cache. Vemos que este modelo de SSD, ele tem um volume de SLC Cache bem grande, de 231 GB, que consegue manter uma velocidade na região de SLC Cache de 5.700 MB por segundo, quase 5.8. Mas logo após ele ter terminado seu volume de SLC Cache, ele começa a gravar nas lentes de forma nativa no modo TLC, onde ele grava de 232 GB até 1.400 GB, ficando basicamente 1.400 GB gravando uma velocidade de 2.6 GB por segundo, o que é bem elevado. E logo após ele ter terminado de gravar no seu modo TLC na forma nativa, ele começa o processo de folding ou copyback, aonde ele grava a partir dos 1.400 até os 2 TB, em uma velocidade que eu ainda considero como alta, de 1 GB por segundo, o que é bem elevado. Se a gente for dar uma olhada, tem muitas necessidades que geralmente ficam abaixo disso no modo nativo. Esse, no pior cenário, gravou 1 GB, então foi um resultado bem bom. Certo, mas e no quesito de recuperação do volume de SLC Cache? Vemos que em um cenário que não é representativo da realidade, que a gente não usa o trim e o Garbage Collection, vemos que ele ainda sim consegue recuperar um bom volume de SLC Cache. Em apenas 30 segundos, ele conseguiu recuperar 59 GB, mas ele conseguiu recuperar em 1 hora em idle 69 GB, o que foi um resultado muito bom. Não significa que ele não consiga recuperar mais, é que nesse caso, um cenário que não é representativo da realidade, pois o drive, ele não está alocado e nem inicializado no sistema para sinal para ser utilizado. Já quando utilizamos ele alocado, com uma partição criada, etc, uma letra alocada também, vemos que em menos de 30 segundos, ele consegue recuperar o seu volume de SLC Cache inteiro quando fazemos o processo de otimização ou o trim pelo desfragmentador do Windows. Então vemos aqui que ele é bem eficiente também. Passando para outro teste que eu só adoro fazer, que são os testes de transferência de arquivo, utilizando uma RANDISC, onde eu faria a transferência da RANDISC para o SSD, começando com uma pasta zipada do Windows 10 de 6.2 GB, vemos que o SSD levou um tempo de 1.9 segundos, tendo um empate técnico com outros SSDs, como o Sabrent, o Solar Dime e o Fury Renegade, que testamos anteriormente também, onde ambos esses SSDs tiveram o mesmo tempo de comparativa. Ele não foi o SSD mais rápido do comparativo, mas ainda assim foi um tempo bem interessante. Novamente, quando utilizamos uma pasta maior do Counter-Strike Global Offensive de 25.2 GB, podemos observar que ele novamente teve um resultado semelhante a outros SSDs. Ele ficou um pouquinho abaixo do nível 7000T, mas só em 0.2 segundos. Ainda assim, foi um resultado bem interessante. Tá, mas e no quesito de temperatura, como é que ele se sai? Um ponto legal é que este SSD, ele acompanha um dissipador integrado, que você pode instalar caso você queira. Neste gráfico que estarei mostrando para vocês, vamos ver a temperatura do SSD sem o seu dissipador e com o seu dissipador. Vemos que, quando nós não utilizamos o dissipador, ele atingiu uma temperatura máxima no seu sensor de 81 graus Celsius. Já quando utilizamos o seu dissipador, usando o seu sensor, ele ficou em uma temperatura de 62 graus Celsius, o que foi bem interessante. Mas, novamente, como foi possível observar, esse controlador tem uma temperatura de throttling de 90 a 95 graus Celsius, o que mostra que ele não chegou a sofrer thermal throttling no SSD, o que foi um ponto interessante. Porém, neste vídeo que estou mostrando para vocês agora, quando utilizamos uma câmera térmica, foi possível medir que ele atingiu temperaturas de 89 graus Celsius na região do seu controlador, quando não estava usando o seu dissipador, quando estava, ficou com uma temperatura máxima de 59. Foi uma diferença de, basicamente, 30 graus Celsius, o que foi uma diferença bem grande. Então, realmente, este SSD, ele precisa de um dissipador caso vocês forem fazer escritas intensas nesse SSD ou forem realizar procedimentos de longo período de utilização. E para terminar com chave de ouro, vamos dar uma olhada em seu consumo elétrico e em sua eficiência. Começando com seu consumo máximo. Vimos que, neste quesito, ele acabou tendo um resultado excelente, tendo um consumo máximo de 4.73 watts, ficando um pouquinho de nada acima do NV7000T. O que a gente já consegue ver aqui através dessa premissa é que ele provavelmente deve ser um SSD bem eficiente. Na sua média que testamos durante a transcedência de mais de 210 gigabytes, podemos observar que ele teve um consumo de 3 watts, ficou um pouco acima do NV7000T de 2 cnb. Mas, como veremos no decorrer da análise no que isso é de eficiência, ele teve um resultado bem próximo do NV7000T, porque a sua largura de banda foi um pouquinho maior do que o NV7000T nesse benchmark. Em idle também vemos que ele teve um consumo de 756 mili watts em sua média, que foi bem semelhante aos seus power states PS4 e PS5 que mencionamos anteriormente. Vou até pedir para o digitor mostrar para vocês agora novamente os power states de PS5 e PS4 para vocês darem uma olhada. Vemos que neste SST ele realmente tem um consumo especificado rotulado nos power states do SST, o que foi um ponto bem interessante. E não só é eficiência, como vemos, ele ficou abaixo do NV7000T e abaixo do FA200, mas a diferença foi muito pequena. A única coisa que fez com que ele ficasse um pouquinho abaixo desses dois foi seu consumo elétrico, que ficou um pouquinho acima. Mas, isso ocorreu na diferença ficar bem pequena, porque a sua largura de banda entre aças ficou bem acima do NV7000T. Mas, como o seu consumo também ficou acima, fez com que sua eficiência ficasse um pouquinho mais baixa, mas ainda assim foi uma eficiência excelente. Vamos agora para a conclusão desse vídeo. Definitivamente, esse SSD vale a pena comprar, pois, além de entregar uma excelente performance, um ponto positivo é que esse SSD é comercializado no AliExpress, só que ele é entregue diretamente do Brasil. Ou seja, a gente não tem que pagar aquela taxa abusiva se a gente fosse comprar uma unidade de 2 terabytes. Então, é um ponto bem positivo. Ah, Gabriel, mas compensaria comprar esse no Brasil por um preço mais alto ou compensaria comprar outro com componentes literalmente iguais no AliExpress? Aí depende. Se vocês quiserem ter um preço mais baixo, com o mesmo SSD de forma, com os mesmos componentes internos, aí eu acredito que até compensa comprar fora do Brasil. Mas, vocês têm que levar em consideração que daí, se vocês precisarem assinar a garantia, teria de levar para fora do Brasil. Um ponto positivo desse SSD, que caso vocês precisem na garantia, garantia aqui no Brasil. mas agora vamos para as suas principais vantagens e desvantagens. começando com suas vantagens. Vimos que ele tem excelentes velocidades sequenciais. Até o momento da análise teve uma das melhores velocidades aleatórias que eu já testei até o momento. Teve incríveis latências bem baixas. Teve excelentes desempenhos práticos, tanto para cenários profissionais quanto cenários cotidianos. E não sofre com variações de componentes internos, pelo menos até o momento dessa análise aqui. Ele não sofre termotroping, ou se sofreu, foi tão pouco que foi impossível de perceber, pois a temperatura dele ficou bem próxima do limite térmico dele. Tem uma excelente construção interna com um controlador NAND Flash de ótima qualidade. Tem um volume de SLC Cache bem grande. Tem uma velocidade de recuperação do SLC Cache bem rápida também. Além de sua própria velocidade de sustentado do SLC Cache após ele, é sido bem alta de 2.6 GB por segundo, que é bem interessante. Tem uma durabilidade na média dos demais SSDs com os mesmos componentes internos. Um ponto positivo é que tem uma garantia de 5 anos, mas é uma garantia no Brasil, que é um ponto legal. Sua eficiência energética foi bem elevada também, outro ponto positivo. E seu consumo elétrico em Idol foi bem interessante. No quesito de preço, eu vou falar para o editor colocar o preço aqui nos dois esquisitos, tanto em vantagem quanto em desvantagem. O preço do SSD é bem baixo se a gente for comparar com SSDs que a gente comercializa em lojas aqui no Brasil como Pichal, Terabate, Cabo, entre outras. Porém, se a gente for comparar este produto com outros produtos com mesmos componentes no AliExpress, ele fica um pouquinho mais caro. Então, ele é tanto considerado uma vantagem contra os SSDs no Brasil, mas ele é um pouco mais caro em relação a alguns que a gente encontra no AliExpress, o que é um ponto positivo e negativo na minha opinião. Agora, suas principais desvantagens são que ele não acompanha o software de financiamento e não tem suporte à criptografia, mas criptografia dificilmente o vejo pessoal utilizando, então é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui. Caso tenham gostado, cliquem em comentar, cliquem no like, comentem e compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau!